Silvio Santos não realizou esse número com a nossa Brisa, algo que ela já faz há muito tempo. Ela não passou isso para a produção do SBT, mas agora nós vamos mostrar pela primeira vez acendendo uma lâmpada com a energia das suas nádegas. Vamos agora mostrar e você observe que não temos truques aqui. Tá fora da tomada e aí coloca onde? Aqui, perto do bumbum. Certo, que é onde você se movimenta. Eu duvido, eu jamais vi isso na televisão, nem em Las Vegas, todos aqueles shows, eu nunca vi isso acontecer. É com você, Brisa. Caraca, será que vai acender essa parada? Ainda nada. Tá aumentando, ainda nada. Piscou, piscou. Meu Deus. Fiz aquele exercício. Piscou. Não é possível. Caraca, você viu que piscou mesmo, velho. Piscou, você consegue fazer mais um pouco? Nossa, quebrou, velho. Quebrou? Até quebrou o negócio. Parabéns. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Momento histórico na televisão brasileira. O twerking acendendo uma lâmpada. Pânico na Band. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.